Fala pessoal, fala vestibulantes da Universidade de Brasília, novidade aqui pra vocês é uma chuva de editais hoje, três editais seguidos e agora eu vou falar aqui do edital de transferência facultativa, tá? Então vale muito a pena, se você estava aguardando esse edital, vem comigo que eu vou te explicar aqui as principais informações. Então a primeira coisa que eu quero observar aqui com vocês é a respeito do que é a transferência facultativa, tá? A transferência facultativa, o próprio edital vai explicar pra gente, ó, a transferência facultativa é a forma de ingresso de alunos regulares de outras instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras na UNB, tá? Então é a forma de ingresso desses alunos de outras faculdades para a UNB. Então você tem outras instituições, você que é de outra instituição de ensino aí, de qualquer lugar do Brasil ou de outro país também, você pode pedir a transferência para a UNB, tá? Nessa modalidade por meio desse edital. Só que você precisa preencher alguns requisitos que o edital vai trazer, tá bom? Deixa eu comentar um pouco sobre eles aqui. Então a primeira coisa é isso, não é aquela transferência interna, é a transferência, de certa forma, externa, né, que você participa, que você vem de fora para dentro da UNB para ocupar aquelas vagas destinadas para isso, tá bom? Então a primeira coisa é isso aí. Aí você transfere daquele curso para o mesmo curso da UNB, então, por exemplo, se você faz, sei lá, enfermagem lá numa determinada universidade, você quer mudar para enfermagem na UNB, então de enfermagem para enfermagem, ou um curso equivalente, tá? Ou um curso equivalente, porque às vezes o seu curso lá não tem aqui na UNB e aí eles vão avaliar a questão de ser um curso equivalente, tá bom? Então eles vão tentar olhar a grade do curso, o currículo do curso, cargo horário, tudo isso vai influenciar em verificar se é um curso equivalente ou não, tá? Porque às vezes o seu curso tem um nome na sua universidade e na UNB não é aquele mesmo nome, aí tem que avaliar essa compatibilidade ali para ver se é um curso equivalente ou não, tá? Porque às vezes o nome é diferente, mas o curso seria praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, beleza, tudo isso será avaliado ao longo desse processo, tá bom? Então, vamos lá avançar aqui para a gente perceber mais detalhes. O processo seletivo, ele será então composto por várias etapas, né? Pelo menos duas etapas, e dependendo do curso pode ser que tenha uma terceira, né? Que aí vai ser habilidade específica e tal, mas duas etapas aqui vai ser para todo mundo. Que é a primeira etapa, eliminatória e classificatória, que vai selecionar os candidatos de acordo, né? Com a opção de campus, curso e turno, tá? Segundo desempenho do Enem, o Enem de 2016 até 2020. Então, se você fez o Enem de 2016, ou 17, ou 18, ou 19, ou 20, uma dessas opções, você pode escolher qualquer uma dessas edições do Enem para usar essa nota para concorrer aqui. Então, a primeira coisa, eles já vão olhar a nota do Enem aqui, tá? Além de outras coisas que nós vamos olhar na etapa 2, tá bom? Então, a primeira etapa é classificação aqui pela nota do Enem. E essa classificação, né, ela vai ser aqui, como eu já falei, tanto um processo classificatório, ou seja, eles vão olhar as notas, vão classificar os candidatos naquele curso desejado, mas eles vão olhar também a questão da possibilidade de eliminar o candidato. Você precisa ter uma nota mínima no Enem para poder participar desse processo, dessa primeira etapa. E se você não tiver essa nota mínima, você já está fora dessa primeira etapa e não pode participar das outras etapas, beleza? Então, você vai escolher uma das edições do Enem para concorrer, lógico que é aquela que mais vai beneficiar você, e a partir daí tem que verificar se você tem a nota mínima ou não, que eu vou falar daqui a pouco. Segunda etapa, caráter eliminatório. O que eles vão fazer? Para todos os cursos, será constituída a análise do histórico escolar e de responsabilidade do SAA. Então, o SAA, lá dentro da UNB, vai conferir, cruzar as informações a respeito do histórico escolar, do currículo, as disciplinas cursadas, o aproveitamento que você está trazendo, e eles vão montar uma classificação em cima disso, tá bom? E aí, o que nós temos aqui, né, pessoal? Só os candidatos que participaram da primeira etapa é que podem participar da segunda. Então, basicamente, a primeira etapa é a nota do Enem, a segunda etapa vai ser a nota que você trouxer, o seu desempenho acadêmico, o desempenho ali que você trouxer lá dessa universidade de origem, tá? E aí, tudo isso eles vão reunir para poder, então, classificar os candidatos. Taxa de inscrição, R$100, tá? Aí vai gerar o boleto para vocês pagarem. Existe a possibilidade de isenção, mas aí é para os candidatos de baixa renda, que tenham cursado escola pública, né, ensino médio escola pública e tudo mais. Mas, no geral, a maioria dos candidatos, então, vão pagar a inscrição, né? E aí, o que que acontece? Vai ter na inscrição a questão do envio de documentação. Na inscrição, você já vai mandar a documentação, e o próprio edital, ele vai destacar o que você tem que mandar. Então, a primeira coisa, documento de identidade ou passaporte, histórico escolar emitido pela instituição de ensino de origem, a sua faculdade de origem, atualizado, contendo o número de horas, aula de cada disciplina cursada, inclusive do trabalho de campo, as notas, as menções obtidas, bem como o total da carga horária para a integralização do curso e carga horária obtida. Então, tem que ter todos os detalhes da sua vida acadêmica lá da universidade de origem, tá? E ainda, comprovante de regularidade da instituição de ensino superior ou do curso de procedência do candidato. Além disso, declaração de ser aluno regular à época da inscrição. Ou seja, você tem que estar ainda cursando, né? Você tem que estar ainda vinculado a esse curso lá na instituição de origem. E o currículo do curso de origem você vai mandar também. Então, eles vão pegar, reunir essas informações e vão montar aquela classificação ali justamente para a etapa 2, né? Mas aí você precisa ter participado da etapa 1 primeiro para poder chegar aqui. De qualquer maneira, todo mundo já vai mandar na inscrição isso aqui e eles já vão avaliar de uma vez só. Aqui, o que nós temos ainda? Essa documentação, né? Elas poderão, elas deverão ser encaminhadas aqui no formato PNG, JPG, tá? JPEG, JPG. E aí, cada imagem, cada imagem deverá ter no máximo 1 MB. Ou seja, não dá para mandar uma imagem em altíssima, altíssima qualidade ultra Power Full HD. 4K, tá? Você vai ter que dar uma compactada na imagem. Muitas vezes a gente acaba tirando a foto pelo celular, escaneando pelo celular e se o seu celular tem a câmera com a resolução altíssima, de repente, essa foto vai passar de 1 MB. Vai estar colorida. Aí, o que você pode fazer? Qual que é o macete aqui? Você pode pegar essa foto, mandar para alguém conhecido e pedir para a pessoa te mandar de volta via WhatsApp. O WhatsApp, ele detona a qualidade da imagem, então, ele diminui bastante, né? E aí, você dá uma avaliada se a imagem está nítida, né? Se continua ali nítida. Porque baixa a qualidade, mas normalmente não perde a nitidez. Então, você consegue um macete ou então baixa um aplicativo de redução da imagem. Pega algum programinha aí que faz a questão da redução do tamanho da imagem, tá? Então, beleza. Aí, o que mais, pessoal? Nas inscrições para admissão de transferência facultativa, estão condicionadas. A existência de vaga no curso de destino, ou seja, você pode se inscrever para aquele curso na UNB, mas tem que ter vaga, né? Há também as adaptações curriculares necessárias, a comprovação de cumprimento pelo candidato a partir das disciplinas cursadas na instituição de origem de, no mínimo, 20% e, no máximo, 75% do total da carga horária exigida para a integralização do curso, ou seja, entre 20% e 75%. Ou seja, se você já cursou mais 75% da carga horária, você não pode, menos de 20% também não pode. Mais 75% você já vai estar pronto para formar quase, né? Então, tem que ser nesse intervalo aqui que eles vão permitir, né? E ainda, a comprovação do candidato ser aluno regular na instituição de origem à época da inscrição. Isso aqui já foi falado lá em cima, eles estão repetindo aqui de novo. A carga horária das disciplinas que tiverem sido cursadas com aprovação na UNB será computada para efeito da contagem de carga horária mínima exigida. Ou seja, se caso você já tiver cursado alguma disciplina na UNB, né? Isso com aprovação, isso vai ser computado aqui também nessa carga horária, né? Nessa avaliação aqui, tá bom? Beleza. Aí, nós temos o seguinte, pessoal, de informação importante para vocês. Nas etapas do processo seletivo, como eu já falei para vocês, a primeira etapa vai ser aquela que vai fazer o uso da nota do Enem. E esse processo vai ser eliminatório e classificatório. Você vai escolher uma edição do Enem e aí é importante isso aqui, ó. Você precisa olhar qual foi a nota que você tirou na edição do Enem, escolhido, e você vai jogar essa nota nessas fórmulas aqui, ó. Na UNB, nós temos os cursos de grupo 1 e cursos de grupo 2, tá? Cursos de grupo 2, normalmente, área da saúde e exatas, e cursos de grupo 1, normalmente, é humanos, linguagens, sociais e tudo mais. Então, o que acontece? Cursos de grupo 1, eles vão atribuir peso 4, tá? Para as matérias do primeiro dia do Enem. Então, se você foi bem no primeiro dia do Enem, nas matérias do primeiro dia do Enem, que é linguagens, códigos e ciências humanas, se o seu curso for de grupo 1, isso vai te beneficiar, porque o peso vai ser maior para essas matérias do primeiro dia, porque o peso vai ser 4. Se você foi bem no segundo dia do Enem, também vai ter peso 4 ali se o curso for de grupo 2, nas matérias do segundo dia. No caso aqui, as matérias do segundo dia é matemática, química, física e biologia, né? Ciências da natureza e matemática. Se você foi bem no segundo dia do Enem, nessas matérias, você vai pontuar provavelmente mais nos cursos de grupo 2. Então, como eu falei para vocês, é importante você checar se o curso que você quer transferir é de grupo 1 ou de grupo 2, porque isso vai influenciar na sua nota para subir ou para descer, porque vai ser uma média ponderada em cima disso. eles vão pegar aqui, ó, a nota da redação mais o peso de cada área e dividir por 13, né? Então, cada área vai ser multiplicada pelos seus respectivos pesos. Se for de grupo 1, peso 2 para matemática, peso 4 para linguagens, peso 4 para humanas, peso 2 para natureza, dividido por 13. E se for um curso de grupo 2, eles vão pegar lá, nota da redação, mais 4 vezes a nota de matemática, duas vezes a nota de linguagem, duas vezes a nota de humanas, quatro vezes a nota de natureza, dividido por 13, tá? Então, é a média ponderada. Então, vai influenciar muito a sua nota, porque se você foi melhor no segundo dia do Enem, você provavelmente tem chance melhor, notas melhores para o curso de grupo 2. Então, tomara que o curso que você queira se inscrever seja compatível com o seu melhor desempenho na prova do Enem, né? Que seja conhecido ali com o dia do Enem que você foi melhor. Porque se for o contrário, aí isso pode dar uma diminuída ali na sua nota, né? Mas, de qualquer maneira, não vai impedir de você participar. Você vai participar com a nota que você tiver, né? Aí, só que tem um detalhe, para participar desse processo, além de ter feito o Enem lá naquelas edições, 16 a 20, né? Uma delas, pelo menos, você tem que ter a nota mínima nas áreas do Enem, ó. Você tem que ter tirado pelo menos 500 em todas as áreas do Enem e na redação. Se você ter tirado, ah, eu tirei 485 em uma área, não pode. Você tem que ter tirado mais de 500 pontos em todas as áreas do Enem para poder participar, tá bom? Porque, se não, ó, o candidato com notas inferiores às mínimas, você será eliminado, não terá classificação alguma no processo. Então, você precisa, seja curso de grupo 1, curso de grupo 2, você precisa ter tirado no mínimo 500 pontos no Enem. Isso aqui é sem os pesos, tá, galera? Sem os pesos. Você tem que ter tirado pelo menos 500 pontos, tá? Na nota do Enem. Então, beleza. Aí, preenchendo esse requisito, eles vão aplicar aqui os pesos para poder avaliar sua nota final naquele curso e aí você passa pela primeira fase, tá? Respeitando isso aqui, passando na primeira fase, você vai para a segunda fase que é avaliar sua documentação acadêmica, né? Aquela documentação acadêmica ali que já comentei aqui com vocês, que é o processo da segunda etapa, beleza? E aí, pessoal, o que mais aqui? O critério de desempate vai ser a nota da redação, tá? Se caso os candidatos tiverem a mesma nota nessa parte 1, nessa fase 1, na nota do Enem, aí a nota da redação vai ser o primeiro item ali de critério de desempate. Olhando aqui, nós temos as vagas e os cursos, o campus, o Céu de Grupo 1, o Céu de Grupo 2, você vai olhar aqui na página 9 do edital qual é o curso desejado, né? Que você quer ingressar, fazer essa transferência, né? para a UNB. Lembrando que você não pode transferir de qualquer curso para um curso da UNB. Tem que ser do mesmo curso ou um curso equivalente. Então, por exemplo, eu fiz lá, por exemplo, enfermagem, eu estou fazendo enfermagem em uma faculdade e eu quero transferir para a UNB. Eu não posso querer mudar de enfermagem para engenharia civil. Não tem nada a ver um curso com o outro. Então, tem que ser para o mesmo curso ou um curso equivalente, tá bom? E aqui tem a quantidade de vagas para o segundo semestre, que é para o início do ano que vem, né? O segundo semestre acadêmico vai ser no início do ano que vem. Beleza. Tem a sequência de curso, tem a quantidade de vagas, tá? Cursos do noturno, cursos da faculdade de Ceilândia, cursos da faculdade do Gama, tá? Cursos aqui da faculdade de Planaltina e temos aqui os turnos também da quantidade de vagas. normalmente o campus de Planaltina é o campus que mais tem vagas, né? O que mais sobra vagas ali. E aí, esses cursos que tem esse asterisco, pessoal, você precisa ter a prova de habilidade específica. Você tem que ter feito a prova prática lá de habilidade específica, ter obtido nota nessa prova, aprovação nessa prova para que você possa concorrer aqui. Então, a Artes e Música, você precisa ter feito essa prova de habilidade específica. Os outros cursos não estão exigindo, por enquanto, prova de habilidade específica, tá bom? Então, beleza. E aí, fora isso, você vai ficar de olho no cronograma, o próprio edital na página 12 traz o cronograma. Inscrições do dia 21 a 30 do 9. Das 14 horas do dia 21 às 18 horas do dia 30 do 9. Beleza? Passou esse horário, já era sem choro, não vai dar para fazer mais. Aí, a data limite para pagamento do boleto, dia 19 do 10. E o resultado das fases vai ser no dia 3 do 11. Então, dia 3 do 11 tem o resultado das fases. No dia 4 e 5, que são os dias seguintes, você vai poder, então, interpor recurso contra o resultado da análise de histórico. Somente recurso para a análise de histórico. Você vai poder entrar com recurso para pedir para rever a sua pontuação ali. E o que mais você precisa ficar de olho? O dia do resultado final. Resultado final, dia 11 do 11 de 2021, é o dia, né, do divulgação, dos aprovados, dos convocados para o registro acadêmico. Tá bom? Então, foca aqui, anota na sua agenda essas vagas que você vai perceber, né, que acompanha aqui com a gente, que você vai perceber que, né, vai dar tudo certo. Boa sorte para vocês aí, contem comigo sempre aqui, estamos juntos aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva, e vamos que vamos. Até o próximo vídeo.